Arthur Valadares participou, no dia 16 de abril, de uma live no perfil do Instagram da Cometrim a respeito do assunto O Jovem Espírita na Fase Universitária. Vejamos o trecho que eu trouxe aqui para a reflexão que eu quero trabalhar em cima do que ele disse. Vejamos aqui a pergunta que a jovem fez para ele. Agora, pensando no ambiente universitário, você pensa que dentro do ambiente universitário tem uma certa dogmatização ou politização da ciência que colabora para o afastamento dos jovens e assim por outro lado, dentro do movimento espírita. Tem também uma dogmatização ou um rito que cristaliza a crença e às vezes até espanta o jovem da religiosidade? Já atenção aqui para a pergunta. A pergunta, de certa forma, ela reflete a ideia do senso comum bastante alimentada pela extrema direita de que o espaço acadêmico é um espaço de doutrinação ideológica. Doutrinação essa que, de alguma forma, colocaria em risco a fé cristã. Mas aí a gente observa que também, na pergunta, ela coloca um outro lado que seria uma coisa mais relativa a uma espécie de dogmatização do espiritismo que se fecha, digamos assim, para um conhecimento que não é um conhecimento religioso. Vejamos aqui o que o Arthur comenta em cima disso. Esse é um ponto importante, assim, dos dois lados, como você destacou, né? Da perspectiva da academia e da perspectiva do centro espírita ou do movimento espírita. E, de fato, como você mencionou, quando a gente entra na vivência universitária, eu pude conviver aqui com essa vivência universitária há 11 para 12 anos, em somando graduação, estado, doutorado. Então a gente viu muitos jovens passando por aqui, muitos amigos. Aqui em São Carlos é uma cidade bem universitária, então vem gente de todas as partes do Brasil, passa por aqui e segue os seus caminhos. E a gente vê muitos casos, assim, de corações que chegam aqui, às vezes, com todo aquele fundamento, aquela formação espírita, até muito ativos na juventude, etc. Mas chegam no ambiente da academia e, às vezes, se deslumbram com algumas ideias, né? Algumas correntes de ideia, algumas outras atividades, algumas outras demandas que têm o seu valor, naturalmente, mas que, às vezes, elas passam a ocupar uma centralidade na vida do indivíduo e lança o que deixa as questões mais transcendentes do Evangelho, por exemplo, do Espiritismo, lá para as últimas posições. A criatura fica meio deslumbrada com ideias humanas que têm um valor, que estão, de alguma maneira, contribuindo para um progresso. Atenção para a noção de que o indivíduo se deslumbra com as ideias humanas. Chama a atenção aqui essa noção que é passada pela fala do Arthur. Vamos lá. As pessoas que são muito passageiras, que são muito efêmeras. Deixa eu voltar um pouquinho. Uma centralidade na vida do indivíduo e lança o que deixa as questões mais transcendentes do Evangelho, por exemplo, do Espiritismo, lá para as últimas posições. A criatura fica meio deslumbrada com ideias humanas que têm um valor, que estão, de alguma maneira, contribuindo para um progresso, mas que são muito passageiras, que são muito efêmeras, que se transformam muito rapidamente. Ao passo que aquilo que Jesus nos trouxe, o Espiritismo nos traz, é imortal, digamos assim. É algo que, ao tempo que Jesus nos trouxe, era a plena expressão da verdade e, em nossos tempos, ainda segue sendo e seguirá sendo a plena expressão da verdade. E a gente vai vendo que a filosofia do mundo, a ciência do mundo, elas estão constantemente atualizando os seus paradigmas, as suas conclusões, os seus alcances. De um século para o outro, a visão filosófica do mundo muda muito, pelo menos na generalidade. Os alcances da ciência também mudam muito. Agora, o que Jesus nos trouxe é o mesmo há dois mil anos e segue sendo o mesmo, porque é algo já eterno. É algo que não há de passar. Então, a gente percebe muitos corações que se deixam... Deixa eu dar uma pausa aqui, porque isso que o Arthur comenta, a isso se chama progresso. E aí a gente tem aqui uma noção muito clara a respeito da revelação religiosa, que trabalha com a percepção de uma verdade pronta, eterna e imutável, que, de alguma forma, encontra-se à nossa disposição. E aí nós devemos alcançá-la através da fé, para que a gente tenha acesso a essa verdade que encontra-se já pronta, que não precisa ser investigada. A noção religiosa parte muito desse princípio de que a revelação já aconteceu e de que nós devemos, de alguma forma, nos abrir ou aceitá-la, digamos assim. E aí, aqui é a clara oposição entre a verdade religiosa e a verdade que é trabalhada a partir do progresso do conhecimento ao longo do desenvolvimento da ciência, etc. Vejamos aqui o que é colocado. Muito interessante esse paralelo que é feito, porque é bastante revelador. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente seguir, para a gente pegar o fio da meada... ...porque é algo já eterno, é algo que não há de passar. Então, a gente percebe muitos corações que se deixam, às vezes, deslumbrar muito por essas ideias, acabam abraçando-as com muito afinco, o que não seria um problema se a gente conseguir conciliar bem as coisas, porque, às vezes, é a vocação do indivíduo também, mas, às vezes, acabam deixando de lado ou deixando de maneira lidando de maneira mais relapsa com essas questões fundamentais do espírito, com essas demandas primordiais da renovação do espírito. Então, a gente vê muitos corações que, às vezes, é como uma chamazinha que não vai sendo alimentada, e ela vai falando fraquinha, 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 e, às vezes, chega até a apagar. A gente vê corações que começaram muito ativos aqui, e que depois nem mais espíritas se desviam, nem mesmo religiosos, porque acabaram se deixando envolver um pouco por essas ideias. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, perceber que nada no mundo, com todo respeito a todas as ideias, a todos os pensadores, a tudo que a gente possa fazer no mundo, nada chega perto da grandeza do que nós temos no Evangelho, da grandeza daquilo que nos é revelado pela ciência espírita. Isto é leis que regem a nossa vida, que não são do Espiritismo, são leis naturais que o Espiritismo serve. Então, não deixar que outras coisas mais passageiras tomem um lugar que deve ser um lugar especial no nosso coração para esse tipo de atuação. Por outro lado... Deixa eu dar uma pausa aqui para a gente explorar um pouco essa noção de concorrência. Concorrência essa que, de alguma forma, acabaria prejudicando a vida religiosa em razão desse contato com as ideias mundanas. Eu estou colocando a coisa dessa forma, aqui me valendo, das expressões que foram utilizadas. Então, de alguma forma, a vida religiosa do indivíduo restaria prejudicada em razão desse contato com as ideias mundanas. Como se, à medida que o indivíduo fosse entrando em contato com as ideias acadêmicas, ele também fosse se distanciando do centro espírita daquela convivência. Como se a relação indivíduo-espiritismo dependesse da sua frequência no centro espírita. Que é uma noção que caracteriza bem o aspecto religioso, pelo qual essa chama, para se manter acesa, ela depende de uma constante alimentação exterior. Eu colocaria dessa forma. Mas, podemos dizer, também depende de uma doutrinação. Ou seja, a gente observa que há a necessidade de uma permanente reafirmação daquelas ideias através dos espaços de convivência. E, ainda com base no que foi dito, a questão que se apresenta é a seguinte. Se a mensagem religiosa, aqui entendida como evangelho-espiritismo, possui toda essa importância porque ela depende da manutenção dos espaços de convivência a fim de que essa chama não se apague. Eu acredito que essa é uma questão que a gente deve colocar aqui. Se há toda essa importância, e a gente entende que sim, por que é que essa fé, para manter-se ativa, depende desses espaços de convivência? É uma questão que a gente pode colocar. E, ainda no mesmo sentido, cabe outra pergunta aqui. Por que a convicção religiosa do espírita, e eu destaco aqui o fato desta convicção ser religiosa, por que ela sofre tanto abalo quando confrontada? O que o Arthur e as lideranças espíritas deveriam se perguntar é qual a qualidade da reflexão que o movimento espírita tem oferecido? Porque parece que a fé espírita, que se quer inabalável, tem sido facilmente abalada. Qual a qualidade da reflexão espírita que é produzida no centro espírita? Seriam os centros espíritas ambientes de reflexão profunda, capazes de fazer com que o indivíduo desenvolva a sua capacidade de mergulhar em si através de questões que digam respeito a quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não. E, pelo que se comenta, a gente observa que, na prática, tudo o que é feito no centro espírita meio que deixa o indivíduo ali na superficialidade da coisa, de maneira que, facilmente, ele acaba sendo, digamos, dissuadido daquelas ideias, porque ele não as amadureceu com uma reflexão profunda, reflexão essa capaz de tocar o indivíduo e de, especialmente, transformá-lo a partir de uma outra percepção. A impressão que eu tenho é de que a doutrinação religiosa depende mesmo de que o indivíduo se mantenha na superfície do pensamento, especialmente no que diz respeito ao entendimento da obra de Allan Kardec. Se os centros espíritas fossem espaços de reflexão mais madura, vejamos, o próprio centro espírita teria um papel secundário, uma vez que essas questões dizem respeito à intimidade do indivíduo, independente do lugar, independente de qualquer coisa. Mas, na prática, o que a gente observa, até pelo forte viés religioso, que eu estou sempre destacando aqui, chamando a atenção para ele, é de que os centros espíritas são espaços de generalidades, de superficialidades, de exposição, sempre baseados no apelo à emoção. Por isso, faz todo sentido colocar o espaço de convivência do centro espírita como um elemento de manutenção dessa fé. Em outras palavras, é uma fé que é, digamos, intermediada e depende dessa interface para se manter. Em razão dessa superficialidade muito conveniente, do ponto de vista, digamos, da doutrinação religiosa, uma vez que o espírito é retirado do centro espírita, ele meio que deixa de se ver como espírita. Uma vez retirado o indivíduo daquele meio, é como se aquela questão não lhe interessasse mais, como se aquela questão fosse o resultado do meio onde ele se encontra em razão das circunstâncias e não algo que lhe diga respeito pessoalmente na sua intimidade. Eu acho que é por aí que a gente pode pensar e essa reflexão caberia que as lideranças do movimento espírita uma vez que se preocupam tanto com a evasão do centro espírita. E aí, nesse processo de evasão, digamos, o meio acadêmico acaba servindo aí como um elemento pelo qual se acusa ah, não, há doutrinação, chega lá o indivíduo se deslumbra e esse tipo de coisa como foi colocado aqui. Vou retomar aqui um pouquinho para a gente puxar o fio da mesa. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter para perceber que nada no mundo, com todo respeito a todas as ideias, a todos os pensadores, a tudo que a gente possa fazer no mundo, nada, chega perto da grandeza do que nós temos no evangelho. Da grandeza daquilo que nos é revelado pela ciência espírita. Isto é leis que regem a nossa vida, que não somos pela ciência espírita. Isto é leis que regem a nossa vida, que não são do Espiritismo, são leis naturais que o Espiritismo não serve bem. Então, não deixar que outras coisas mais passageiras tomem um lugar que deve ser um lugar especial no nosso coração para esse tipo de atuação. Por outro lado, a gente tem que pensar também como espíritas, tem que ter o cuidado de a gente não adotar a postura dogmática, de cristalizar alguns modos operandi, algumas coisas de funcionamento do movimento espírita, deixando de nos abrir a novas contribuições que vão chegando das demandas do mundo. Então, as descobertas da ciência podem ser debatidas, podem ser analisadas, a luz do Espiritismo, que sempre tem muito a contribuir, porque a ciência alcança os horizontes estreitos da matéria. Atenção para a ideia de que essas ideias podem ser debatidas, podem ser debatidas. Vejamos aqui a ideia de que há essa possibilidade. Vejamos. A ciência do Espiritismo sempre tem muito a contribuir, porque a ciência alcança os horizontes estreitos da matéria, por mais respeito que tenhamos pela ciência, pela filosofia, geralmente os seus horizontes são mais estreitos que os horizontes que a realidade espiritual nos traz. Mas também adotar uma postura de resistência a tudo que vem de lá, de não debater, de não olhar, de não estar aberto a conversar sobre esses assuntos, de tornar o centro espírita só aquela rotina muito engessada, sem a possibilidade de um dia, por exemplo, fazer um bate-papo, um podcast, alguma coisa sobre uma descoberta nova, ver como é que a gente pode analisar essa luz do Espiritismo. Porque geralmente, muitas das vezes, aquilo que a ciência acha que é a descoberta das descobertas, a gente percebe que ainda é mais uma frestinha que ela alcançou em relação às coisas divinas. Então, debater isso no centro espírita, deixar o jovem trazer isso para ser analisado à luz do Espiritismo, são coisas muito ricas. Deixar o jovem. Na primeira resposta que ele deu, o vídeo é longo, eu trouxe só esse trecho, ele explora muito essa questão da relação dos mais velhos, das pessoas mais experientes, dos dirigentes em relação ao jovem e da abertura que deve ser dada ao jovem, sempre nessa perspectiva de que é preciso dar espaço, dar abertura, deixar, né? Então, é sempre alguém que deixa, é sempre alguém que permite. Interessante. deixar o jovem trazer isso para ser analisado à luz do Espiritismo, são coisas muito ricas. Então, ter o cuidado para também não insular o Espiritismo do que está acontecendo ao redor do mundo, do que está acontecendo em termos de transformações do mundo, mas também a pretexto de analisar essas coisas do mundo é não abrir mão do Espiritismo, analisar isso... Atenção para a perspectiva de que são coisas do mundo, ideias mundanas, né? É, não abrir mão do Espiritismo, analisar isso à luz do Espiritismo, porque às vezes essas ideias do mundo entram na casa espírita, no movimento espírita e passam a ser mais importantes do que o próprio Espiritismo. A gente tem que ter esse cuidado. Por isso Kardec é tão grandioso, porque o bom senso é sempre a melhor medida. É sempre o bom senso, tanto na nossa atuação na academia, na relação com o Espiritismo, como na nossa atuação no Espiritismo em relação com a academia. Saber entender os horizontes de cada um, a ciência material dentro dos seus pressupostos, dentro do que ela pode alcançar com seus instrumentos, com seus recursos, mas também entender o papel da doutrina espírita ou da ciência espírita, que é mais universal, digamos assim, com as suas finalidades de estudo, seus pressupostos, e entender que, na verdade, elas se complementam. E é nessa complementaridade sadia, equilibrada e com o bom senso que o movimento espírita e a academia, aqueles que transitam entre essas duas áreas, poderão estar sempre fazendo o seu melhor. Bom, está aí o comentário do Arthur que a gente trouxe aqui. E em cima desse comentário nós desenvolvemos as nossas reflexões. Não deixe aí de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e, se possível, também não deixe aí de compartilhá-lo com outras pessoas. É isso. Até uma próxima. Valeu!